Gravação iniciada. Bem, mais uma vez, bom dia. Nós estamos aqui em continuação à nossa reunião de fevereiro de 2021. Estamos na parte da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021. Nós tivemos um pequeno intervalo e retornamos, então, aos julgamentos. Vamos, então, reiniciar com o processo número 69 da pauta de relatoria do conselheiro Maurício. J.R., o recurso do contribuinte. J.R., o comércio e transporte de produtos agrícolas limitados em recuperação judicial e fazenda nacional. Recurso das duas partes. Pois não, presidente. Como bem a Zé só já adiantou, são recursos de uma das partes. E aí, na origem, foram delicados para o comércio de contribuição devido àquela empresa. E aquela destinada terceira, o Senar. E aí, quando o senhor informou o Fisco, as contribuições se viram sobre a comercialização de produção rural e terceiros, pessoas físicas, subrogadas aos referentes, pessoas jurídicas, na qualidade legal de responsável da retenção do documento da contribuição. E aí, a matéria que subiu no recurso da fazenda foi juros de mora sobre multa de ofício. E da parte do contribuinte, a matéria que subiu foi subvocação na aquisição de produto rural, de produtor rural e pessoa física. E aí, aqui, tem uma questãozinha de conhecimento aqui, com relação ao recurso do contribuinte, que eu estou encaminhando para conhecer, mas eu queria submeter o colegiado aqui. O caso foi o seguinte, nesse procedimento, o contribuinte foi autuado por força do artigo 25, 1 e 2, e do artigo 30, 3 anos de 8.112, com relação aos anos de 2011 e 12. Ou seja, foi tributado pelo valor bruto na comercialização da produção rural, que foi adquirida por pessoas físicas e produtores rurais, que seriam equiparadas à empresa, substituindo as contribuições que seriam devidas por estes últimos. O rejado aconselhou que a constitucionalidade pronunciada pelo STF, com relação ao artigo 1º, da 8.540, devia o recolhimento da contribuição do Instituto Rural, pessoa física, devia o seu fato de tal lei ter sido promulgada anteriormente à emenda constitucional 20.98. Com isso, acentuou que é evidente, abro aspas, né, é evidente que o recurso especial, o recurso extraordinário 3.3.852, tem habilidade limitada ao artigo 25, a redação dada pelo artigo 1º, da 8.540, ao passo do presente lançamento, se refere a 4.12 recorridos em 2011 e 12, posteriormente, portanto, à Lei nº 10.256, 2001, que deu nova redação ao artigo 25, 1 e 2, da 8.112. Passando a uma corda paradigmática, o império do lançamento se referir a multa por descumprimento de obrigação acessória, ou seja, ou seja, ter o contribuinte distribuído lucros, ter o contribuinte distribuído participação dos lucros, e estando em débito com a Seguridade Social, a discussão travada teve como escopo a procedência desses débitos de fundo rural em período posterior ao da vigência da Lei nº 10.256, veja-se. E aí, para observar esses autos, o débito previdenciário remanescer, desrespeito à rubrica fundo rural, no demonstrativo de Floresquinhas, foram acionados os débitos contribuintes com a nacional, portanto, débito previdenciário e não previdenciário, constatam-se que os débitos anteriores a dezembro de 2004 são débitos com a União e não com a Previdência Social, ressaltam-se o processo tal, aqui instituído ativa com o número tal, que foi definido pela estabilização explodita, possui código 1.000, tal, 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 pelos postos concluídos do período de setembro de 2004. A novembro de 2004 não havia débito previdenciário que justificassem a ocorrência da infração, sendo procedente à afirmação da empresa, de que não existem débitos juntos ao INSS, porém, a partir de dezembro de 2004, conforme se repreende o documento de 488, examinado às contas de fomorais da total, questão constatável que a empresa não recolheu a atualidade da contribuição previdenciária previsionada, tendo procedido, nessas circunstâncias, a distribuição de lucros, conforme evidenciado na conta lucros, em suspenso. E, na sequência, antes do aprovimento ao recurso do contribuinte, o alento do artigo 1º do artigo 62 do Ricardo fez constar, nada obstante o esforço que tem de ter a solicitação para justificar o orçamento, a exporterá que a matéria em debate, fomoral, foi declarada inconstitucional pelo plenário do Tanto da Federal, conforme se pode observar do acordo a um recurso extraordinário 517 de agosto, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí, nesse contexto, já afirmando os termos do espaço que a necessidade encaminha por também fornecer o recurso dos efe passivos. Então, assim, parece que a leitura que eu fiz aqui é que lá no Paradigma, eles acabaram entendendo pela não excedência do tributo, no período aqui, no período aqui, porque costelhou, inclusive, a edição da Lei 10.256, em que pese no lançamento lá, nos tratados exatamente da cobrança do funeral, mas, para a análise que foi empreendida com relação à procedência, não da multa por distribuição de lucros, eu entendi que foi feita uma análise e vazou-se um entendimento diferente do acordo, um recorrido neste caso. Estão ouvindo, presidente? Sim, sim. Você está achando que não tem, que não está conhecendo esse tarefa. Não, eu estou encaminhando por conhecer, por conhecer. É porque me parece que o caso foi muito peculiar e eu tive no início uma certa dúvida em relação ao conhecimento, mas acabei encaminhando por conhecer. Por conta dessa peculiaridade, no caso do Paradigma, eu não sei se referir a um lançamento específico, cultural, né, mas sim de multa, né, e a análise foi, a análise com relação à procedência ou não da contribuição foi feita lá no bojo da cobrança da multa por descumprimento por distribuição de participação dos lucros, né? Sim. Você, então, quer submeter essa questão do conhecimento, você está conhecendo, e quer submeter isso ao colegiado, né? Eu pergunto se alguém discorda desse conhecimento e se poderíamos seguir para o mérito ou se alguém quer colocar alguma questão nesse sentido. Podemos seguir, então? Então, você já colocou, o colegiado não tem nenhuma questão quanto a isso, podemos, então, continuar. Obrigado, presidente. Então, avançando o mérito aqui, né, sustentou o recorrente, um, né, que o STF, por meio do acordo, 1.363.852, teria declarado a internacionalidade da contribuição prevista no artigo 25, de 2012, e dois aqui, né, que no obstante, o novo acordo, 1.718.874, que poderia ser superado o citado acima, o Senado Federal agitar a resolução 15 de 2017, nesse ano era aquele primeiro acordo, conferindo os defeitos da regaônia, 3, que após a edição da resolução senatorial, ainda que se entendesse pela, se entendesse pela constitucionalidade do artigo 25, de 2012, com a redação que lhe foi dada pela 10.356, a contribuição somente poderia ser exigida de produtor rural, mas não despreendente por essa última lei, posteriormente, internacional, pelo STF, em momento algum trataria de subrogação. Pois bem, a matéria já foi pacificada no âmbito dessa segunda turma, que, reiteradamente, vem entendendo tal como vazado pelo colegiado recorrido. Nesse sentido, socorro, mesmo bem lançado nas razões desse sentido, o conselheiro Mário Pereira Pinho, filho, que constaram no julgamento do acordo 9202-008-63, de 24 de setembro de 2019, adotando-as como minhas, reproduzindo-as naquilo que importa ao caso. Confira-se. Eu vou poupar os da leitura, que é um voto relativamente conhecido pelo colegiado, e, pelo exposto, eu estou encaminhando por negar o provimento ao recurso do jeito passivo. Eu vou, então, tomar os votos em relação ao recurso especial do contribuinte, uma matéria já conhecida, já julgamos muito isso. O conselheiro está conhecendo e, no mérito, negando o provimento. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Dona Cecília. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, o recurso especial do contribuinte por unanimidade de votos. Conhecer e, no mérito, negar o provimento. Agora, então, vamos para o recurso da fazenda, que é juros sobre multa. É, juros sobre multa de ofício. Aquilo não tem muito que se penalizar, né? A súmula 108 aqui, combinada com 72 do ICARF, artigo 72 do ICARF. Eu estou aplicando a súmula para o final da provimento ao recurso da União, presidente. Então, o final aqui, eu voto para conhecer o recurso passivo, para negar o provimento e conhecer o da fazenda nacional para dar o envolvimento. Certo. Então, vamos julgar aqui o da fazenda nacional, que está faltando. O conselheiro está conhecendo o mérito do dano ao provimento, aplicando a súmula 108. oito, não é isso? Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Cecília. Acompanhe. Conselheira Pedro Paulo. Acompanhe. Conselheira João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Eu também acompanho, então, recurso especial do contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar o provimento. Vamos, então, esse foi o número 69 da pauta, o número 70 da pauta. Nós já julgamos, né, era aquele que tinha a sustentação oral. O número 71 da pauta, e recorrente, era JBSSA, de relatoria, seria do conselheiro Mário, mas, ele foi retirado de pauta a pedido do patrono. Então, passamos, então, agora, para o número 72 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, é o recorrente, União Educacional do Planalto Central SA. Então, presidente, trata-se aqui de recurso do contribuinte, não é? A matéria, a matéria, é... Bom, o contribuinte, na verdade, ele depois é curso em relação a três matérias, mas só teve segmento em relação a uma, que é a multa isolada, né, que é aquela multa por declaração falsa, né, em GFIP. Então, é a única matéria que foi devolvida ao colegiado. Eu vou direto ao voto, presidente, se vocês me permitirem, porque eu estou, na verdade, é uma questão de conhecimento. Eu sei. Eu vou ler o voto, assim, o recurso foi interposto tempestivamente, quanto à demonstração da divergência, examino detidamente a questão, é que o objeto do cotejo entre o recorrido e o paradigma não vislumbra a legada divergência. Aí, digo assim, segundo a imputação fiscal, trata-se aqui de situação em que a contribuinte declarou na GFIP compensações indevidas de contribuições sociais. Mais especificamente, declarou a compensação de supostos créditos reconhecidos por decisão judicial em mandato de segurança sem que a decisão tivesse transitado e julgado. E mais, com a própria sentença fazendo a ressalva de que a compensação somente seria devida após o trânsito e julgado da decisão e ainda de créditos cuja pretensão foi negada. Veja-se a descrição dos fatos da autoridade lançadora. O sujeito passivo, apesar de ter conhecimento das decisões judiciais que vedavam a compensação antes do trânsito em julgado ou até cuja pretensão foi totalmente denegada, como no caso da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a tira de salário maternidade e férias, onde o juízo competente entendeu ser devido se devido à cobrança efetuou compensação de expressivos valores da GFIP de competência tal. E aí digo eu, já desde o julgamento de primeira instância se manteve a exigência sobre o fundamento de que embora a imputação da multa em questão dependesse da configuração do dolo no caso em apreço tal situação estava configurada. Aí eu transcrevo o trecho aqui do acordo de primeira instância porque o acordo recorrendo na verdade se vale desses mesmos fundamentos. Eu não falei todo, mas vou ler alguns trechos assim que são determinantes. Diz assim, pelo que se verifica da redação do parágrafo 10, há dois condicionamentos à aplicação da penalidade em questão. Compensação indevida e comprovada falsidade da declaração. Ambos assumem cunho de aplicação cumulativa de maneira que faltando um não se rende em seis de aplicação da penalidade isolada. O dispositivo exige que haja comprovação da falsidade da declaração, isto é, que além de ter efetuado uma compensação indevida, tenha-se utilizado do expediente de fazê-la com falsidade com subversão dos fatos. Assim, a mera compensação indevida configura inadimplemento de contribuições previdenciárias devida e não recolhida, em relação às quais haverá, como de fato houve, a lavratura do alto de infração com multa de mora e o de ofício adequadas para tal infração, bem assim os juros e acréscimos legais. Outro fato bastante diferente é a utilização da falsidade. Como já decidi em outros casos similares, não é um simples inadimplemento que configura a situação de multa isolada, mas a sua realização qualificada, ou seja, mediante o emprego da falsidade agindo o sujeito passivo com fraude, com dolo na impressão manifesta de iludir e iludir o pagamento do tributo mediante a consideração de fatos não ocorridos ou ocorridos de forma diversa daquela como demonstrado pela fiscalização. Aí eu vou por lá trecho aqui e vou lá para o final. Que é o último parágrafo. O que se tem nos autos é que o contribuinte agiu de forma a falsear a declaração prestada na GFIP. O que houve foi o exercício irregular do direito à compensação por força de não constar o contribuinte com decisão definitiva transitada ou julgada e ainda a consciência por parte do mesmo de que não poderia realizar a compensação no momento em que realizou mas somente após o tanto de julgado das decisões que venham reconhecer o direito de crédito. E digo assim e na sequência após transcrever trecho da decisão judicial que preenava a compensação da estimada dos créditos em aprenso acrescenta. Saliento que a decisão reproduzida em parte é anterior à compensação efetuada tendo esta iniciada em 4 de 2010 portanto o contribuinte sabia que não poderia realizar a compensação antes do trânsito julgado da decisão e não obstante isso o fez. Dessa forma a despeito do disposto do artigo 170A apesar da presunção geral de conhecimento da lei a não desobrigar o contribuinte quanto a sua observância configura a falsidade o efeito discutir a incidência ou não da norma de tributação sobre determinada vela salarial ou juízo é um direito inarredado do contribuinte não caber na fiscalização ou a quem quer que seja obstaculizar o vale de exercício desse direito todavia manejando esse direito a inobservância dos preceitos legais sobre o resultado obtido artigo 70A do CTN e dos pronunciamentos judiciais que expressamente impedem que haja compensação antes dos trânsitos julgados de forma a realizar a compensação imediatamente sabendo ser o vedado configura a falsidade da declaração uma vez que transborda o mero exercício da compensação indevida para abranger compensação expressamente legal e judicialmente vedada digo eu então resta claro portanto que o fundamento da decisão já em primeira instância era de que a conduta do contribuinte em compensar crédito nas condições descritas em que a própria decisão judicial vedava a compensação para configurar a dolo pois bem o acordo recorrido manteve a atuação com base essencialmente nos mesmos fundamentos vejamos aspas observa-se que a aplicação da multa isolada é condicionada a comprovação de falsidade na declaração prestada pelo contribuinte no caso o sujeito passivo apesar de ter conhecimento das decisões judiciais que vedavam a compensação antes dos transbordificados ou até mesmo cuja pretensão foi totalmente denegada como no caso das contribuições de evidenciar incidentes sobre os valores pagos ativos para maternidade e férias onde o juiz competente entendeu-se devido a cobrança efetuou compensações de expressivos valores para que se você notar o acordo reproduziu o que estava inclusive no relatório fiscal tal fato demonstra de forma cabal que a declaração apresentada pelo sujeito passivo não representa a verdade dos fatos pois eles tinham pelo conhecimento da inexistência dos pretextos créditos compensados de destarte ficou caracterizada com clareza solar a ação dolosa do contribuinte é lesar os cofres públicos aí digo eu o que se tem portanto é o acordo recorrido corroborando a autuação e a decisão de primeira instância cumpriu que a ação do contribuinte é realizar a compensação na forma como fez em desacordo com a própria decisão judicial que vedava a compensação antecipada configurou uma ação dolosa diferentemente em ambos acordos apontados como paradigma não se reconhece a corrente do dolo entendemos que a compensação antes do trânsito julgado da decisão judicial embora indevida não se constitui por si só em ação dolosa a ensejar a aplicação do artigo 150 isso fica claro já na emenda dos julgados o primeiro diz assim é inaplicável a multa isolada nos casos em que o físico fundamente a sua imposição apenas na incorreta declaração da refip normalmente quando o sujeito passivo detinha decisão judicial que autorizava a compensação antes do trânsito julgado e a segunda diz a aplicação da multa isolada pressupõe a ocorrência de falsidade a compensação antecipada de compensações cuja base de cálculo é controversa não configura a falsidade ou seja não há divergência entre o julgado recorrido e paradigmas ambos entendem que a simples declaração IGFIP de compensação de crédito baseado em decisão não transitada julgado não autoriza a aplicação da multa que é necessária a demonstração do intuito do uso entretanto no caso do recorrido se entendeu pela ocorrência do dolo caracterizada pela desobediência da própria decisborda judicial que vedava a compensação portanto embora o despacho de admissibilidade aqui é porque esse despacho era meu embora o despacho de admissibilidade que em juízo preliminar deu seguimento ao apelo seja da lavatura deste conselheiro agora e análise de típicos dos fatos e dos elementos apresentados no recurso em termos que não há necessária similitude fática entre os julgados recolhidos em paradigma e portanto que não restou comprovada a divergência eu então não estou conhecendo o recurso Ok Conselheiro Mário Alguém quer discutir? Conselheiro Mário Sim presidente muito claros os apontamentos do conselheiro Pedro Paulo no sentido de que as duas situações as duas não a situação do recorrido e dos dois paradigmas são situações absolutamente diferentes portanto eu vou acompanhá-lo pelo não conhecimento do recurso especial Conselheira Ana Cecília Eu acompanho o relator Conselheiro João Vitor Eu acompanho o relator presidente Conselheiro Maurício Conselheiro Marcelo Acompanho Conselheira Rita Conselheiro Eu também acompanho e o seu 72 da pauta por unanimidade de votos não conhecendo o recurso Conselheiro agora temos então o número 73 da pauta Conselheiro Marcelo recorrente via ação brista ou limitada esse é o processo que está acima do valor não é isso? Isso presidente Então esse processo número 73 da pauta ele vai ser retirado de pauta tendo em vista que o valor que o respectivo valor tendo em vista não ser apto não ser apto ao julgamento em face de valor acima do limite vou colocar assim bem bem resumido que foi um caso que a gente já tinha visto né que já tinha me falado já foi até colocado já foi até publicado no site já foi registrado de pauta aí então esse processo ele vai ele entra automaticamente né na hora que o preventivo seja aumentado o limite ele entra automaticamente agora então o número 74 da pauta de relatório da conselheira Rita seria companhia brasileira de distribuição ele foi retirado de pauta com solicitação do patrão né o 75 embora do mesmo contribuinte foi julgado já não foi retirado tivemos inclusive aqui a sustentação não foi e 76 da pauta o último processo da nossa pauta agora da manhã é de relatoria do conselheiro Maurício Motorola Mobility comércio de produtos eletrônicos limitada é recurso do contribuinte número 76 da pauta é é é presidente como já adiantou recurso do contribuinte né foi aqui lançamento para cobrança de contribuições a cargo da empresa e terceiros devido a terceiros incidentes sobre a concessão de veículos da frota da recorrente para uso dos administradores e gerentes inclusive para fins particulares os valores teriam sido pagos assegurados empregados diretores administradores que foram considerados como integrantes do salário de contribuição na condição de remuneração direta sobre a forma de utilidade e aí presidente a matéria que subiu para a resana é salário direto e fornecimento de veículo a funcionários é o recurso é testivo é não havendo o questionamento para a recorrida e preencher os demais pressupostos para a sua administradividade ele passa a conhecer é passando direto ao voto aqui presidente compulsão no voto condutor vencedor quanto a matéria pode-se notar que o colegiado vazou os seguintes entendimentos há incidência das contribuições quando o fornecimento de veículos for dispensável para a realização do trabalho não importando se a utilização se tem para fins particulares ou não cabe ao fisco demonstrar a dispensabilidade do veículo para o trabalho que a autuada teria confessado que em um terço do mês os veículos seriam dispensáveis para o trabalho e que o fisco além de ter feito prova da dispensabilidade do veículo usou na autuação o valor correspondente a proporcionalidade entre a dispensabilidade e entre a dispensabilidade e a indispensabilidade ele proporcionalizou o tempo que o veículo era dispensável a atividade dele para o trabalho em relação ao todo após o apontamento dos paradigmas nos acordos 2402-01067 2803-01489 o recorrente quanto ao mérito sustentou que a utilização dos veículos de forma razoável para fins particulares não caracterizaria a natureza da verba sendo que no seu caso os veículos seriam utilizados para tais fins preponderantemente aos finais de semana que corresponderiam a um terço utilizado pelo atuado e que com isso não seriam utilizados exclusivamente para fins particulares aduziu ainda que a suma o 367 do TST de 2005 incorretamente aplicada pelo colegiado a cor assentou que a habitação a energia elétrica e veículos fornecidos pelo empregador e empregado quando indispensáveis para a reação do trabalho não tem natureza salarial e aí ele complementa ainda que no caso de veículos seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares ou seja reafirmaria seu entendimento de que a utilização do veículo para atividades laborais e atividades particulares essa menor escala poderiam conviver e não implicaria no reconhecimento da natureza jurídica da seção como salário-utilidade nesse rumo asseverou que a aplicação do parecer 1192 da FB que determinaria a proporcionalização da utilização relação dispensável e indispensável estaria superada sob pena de assim proceder jogar por terra o disposto naquela norma trabalhista por fim ilustrou afirmar que tais valores foram classificados pela empresa como indedutíveis na apuração do EPJ este que não os considerou como salários os quais poderiam ser deduzidos da base imponível do imposto pois bem pode-se dizer em resumo que o recorrente pretendeu ver aplicada ao caso a literalidade da redação pronunciada de suma do TST 367-2005 em especial na parte que estabelece não possuir natureza salarial ainda que no caso dispensável para a realização do trabalho seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares antes de atacar de início que não obstante o voto condutor do recorrido ter assentado o que estaria adotando integralmente o conteúdo da suma TN7-2005 por conta da aplicação do artigo 110-CTN acabou por trazer uma gama de dispositivos constitucionais ilegais e de âmbito previdenciário que ele cessaria uma negativa de perdimento do recurso voluntário confira-se por exemplo quando registrou o que abro aspas no entanto conforme estabelecido anteriormente a Constituição autorizou a incidência da contribuição previdenciária não só sobre a remuneração como também sobre os ganhos habituais dos desempregados a qualquer tipo ao passo que a lei de 1212 instituiu a incidência da contribuição das empresas sobre os ganhos habituais dos desempregados sobre a forma de utilidade fecho aspas note-se com isso que a controvérsia cíndice quanto à aplicação no caso do exposto inciso 1 do artigo 22 de 1212 estabelece a incidência do tributo sobre os ganhos habituais sobre a forma de utilidade quando confrontado com aquele anunciado de sumo TST que define repisse não possuir natureza salarial ainda que no caso dos veículos dispensáveis para a rejeição do trabalho seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares o tema já foi enfrentado por essa segunda turma que é o analisar a situação em que os veículos ficavam à disposição do trabalhador durante todo o mês mas que foi tributado apenas o equivalente ao período fora do horário do trabalho decidiu pela incidência da exação reconhecendo-se a maior amplitude da base impunível para fins previdenciários dadas as especificidades de sua legislação quando comparada com os conceitos tomados para fins trabalhistas nesse sentido várias razões desse dia do voto proferido naquela oportunidade pelo então conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos acordo 902-006-133 nos seguintes termos e aqui é um voto que diz aqui que está utilizando já naquela oportunidade já utilizou com fundamento o voto do então conselheiro Elisa Sampaio Freire no acordo 902-003-044 extinguindo aqui o conceito de remuneração e salário de contribuição com suas peculiaridades em relação ao conceito de salário para o direito do trabalho com a seguinte dicção aqui eu vou poupar os da leitura presidente e aí eu estou e eu vou no final do roteiro aqui de sarte quando sou corrente da Suma 307-133 o contribuinte buscou confronto e definições do direito do trabalho com base da CLT que estão extrapoladas na seara tributária previdenciária sendo tributados valores correspondentes à atividade que representam os veículos alugados disponibilizados ao gerente da contribuinte fora de cidade do trabalho porém decorrente de sua relação com o serviço à empresa com vínculo pré-trabalhista com efeito tendo que se aplica ao caso no que estão as contribuições presidenciárias o exposto no inciso 1 e 2 do artigo 22 de 1212 na medida em que tais despesas se subsumem a expressão de ganhos atuais de informatividade que também é base de incidência para a conta patronal ladeada ao fato de que teria sido provado segundo a Fiançul o próprio colegiado recorrido que tais despesas seriam na parte que foi submetida à tributação dispensáveis à realização do trabalho ao final é de destacar que a forma como a gente contabiliza ou declara tais despesas de sua apuração PRPJ não tem o condão de por si só definir sua natureza para fins previdenciários pelos postos por exemplo que estou conhecendo o recurso e negando o provimento aqui a discussão entre a aplicação da súmula até do TST a súmula 367 que diz lá que ainda que uma parte do veículo seja utilizado para fins dispensáveis ao trabalho não haveria excedência da contribuição lá não seria considerado esse salário e aí eu estou trazendo esse voto do Luiz Eduardo que protege essa súmula com as disposições da lei 8.112 e destacando que a atuação já foi feita em termos proporcionais ele considerou o período que o carro ficava à disposição do empregado para fins não do trabalho em relação ao todo e aí aplicou cobrou a contribuição proporcionalmente a esse tempo essa proporção foi com o BRAS no lançamento contábil ou não naquele lançamento de um terço da despesa não entendi Rita foi na proporção de hora hora útil que ele calculou a proporção é pelo que eu extraí aqui o fiscal já lançou tomando por base essa proporção ele não cobrou ele pegou o valor a rigor que estava contabilizado com o aluguel e aí ele pegou e aluguel o negócio foi realmente aluguel ao brigo contábil mas aí parece que em função da resposta do próprio contribuinte ele teria proporcionalizado o valor lançado vamos ver aqui aqui o próprio o próprio acordo recorrido ele consiga isso que a autuada teria confessado que o texto seria que o fiscal usou na autuação o valor correspondente à proporcionalidade entre despensibilidade e despensibilidade pegou com base no Lanura do Rita foi né isso está no relatório fiscal parece-me que até um parecer de 92 que orienta para essa a fichalização fazer dessa forma fazer essa proporcionalidade nesse processo do Luiz Eduardo eu lembro que foi um que a gente discutiu a proporcional foi falar hora útil ele falou olha hora útil oito horas dia dispensando os finais de semana chega ao valor chegou no prazo lá que o funcionário usava o veículo efetivamente para a prestação do serviço e aí ele cobrou só a hora excedente esse valor aqui pelo que parece foi feito com base no próprio registro do contribuinte é eu sim mas aqueles só lançavam como despesa um terço me parece pelo paradigma aqui o paradigma não esse precedente que eu estou trazendo o precedente que eu estou trazendo aqui esse acordo eu realmente eu percebi que era o lançamento se fazia em termos proporcionais parciais em relação ao período que o carro ficava à disposição do trabalhador eu não me recordo especificamente o critério adotado lá se é se é se coincide não é nem para fim de conhecimento não tá Maru é só para fim de precedente né não é só para eu entender o lançamento porque assim aqui a gente tem uma postura do contribuinte que já apresenta uma diferença ele próprio já não ele lança só esse um terço como despesa o que o contribuinte ele suscita aqui é que o fato de um veículo ficar uma parte disponível ao empregado né seja lá final de semana o que seja essa circunstância não não faz com que é se quer essa parcela se quer essa parcela seja essa lágrima como assumir de laço na 367 mas é porque pelo lançamento ele fala que o próprio contribuinte ele faz o regi ele fala lá referente a um terço das despesas gastas com veículos de diretores é por entender o próprio contribuinte entendia que essa era a relação percentual relativa ao período em que os veículos estariam sendo utilizados para interesses particulares assim na verdade a própria a própria empresa fazia essa essa distinção é isso não é? onde que faz o relatório aproveita item 3.1 quando ele fala do do livro de registro de apuração do livro real ele adicionava lucro, né? sim porque assim lá se foi esse processo que eu estou pensando era um de tipo EVA cabo ou algo do tipo do Luiz Eduardo parece que era veículo também, né? não, mas eu falo é o tipo da empresa só pegá-la não, mas eu falo é isso mesmo lá no recorrido no que você cita como precedente a proporção foi o valor de hora útil lá era a locação aí a fiscalização fez o cálculo lá do do tempo mensal fez a apuração de qual que seria uma hora útil de trabalho e cobrou a diferença e aqui com base no próprio lançamento do contribuinte que reconhecia entre aspas que parte do período não era disponível para reconhecia estabelecia valores para isso diziam é pelo relatório fiscal qual seria a diferença assim não estou dizendo do procedimento do contribuinte não é para conhecimento não, estou falando que no outro voto eu votei de forma diversa estou querendo entender as situações porque aqui o que eu estou vendo é que o contribuinte ele originalmente ele faz uma declaração que o vincula ele admite que cede o veículo para fins particulares inclusive estabelecimento de apresentação inclusive assim assim não há não há controvérsia com relação a uma parte do tempo ficava disponível ao ao empregado e esse período era dispensável ao trabalho quanto tempo que era se era um terço dois terços não tem a controvérsia é ele diz que ainda que um período ele fique dispensável ele fica à disposição do empregado e esse período se é dispensável ao trabalho e se tratamos de um período isso não é o suficiente segundo a súmula segundo a leitura que ele faz da súmula isso não seria suficiente para dizer que toda a verba teria natureza natureza salarial ele diz assim é esse que é o argumento dele uma parte do todo ainda que fique uma parte do todo independente de qual seja a parte se é um terço ou não essa uma parte do todo não faz com que a verba tenha natureza salarial é isso que segundo a leitura que ele faz da súmula não é exatamente isso que diz a súmula qual a leitura que você tem não sim sim inclusive inclusive ele questiona isso que o fiscal o julgamento do acordo recorrido teria pretexto de usar a súmula ele teria usado a súmula de forma incorreta o parte da súmula só ele chama até atenção para isso aqui ele não usa a súmula ele trouxe os artigos todos aí da 1212 e aí parte do meu voto ou a parte substancial do voto pode-se dizer é é mostrando a preponderância da legislação previdenciária sobre a legislação trabalhista em especial a súmula como no voto do Luiz Eduardo essa é a questão assim não é se é um terço qual foi o critério do Estado ele nem discute isso a discussão é com relação ao que eu pontuei uma parte do tempo que o carro ficava disponível ao empregado de forma dispensável ao trabalho é o suficiente para dizer que toda a verba asseguraria que essa parte seria sujeita à tributação já que a súmula diria lá que todo o valor não seria não teria natureza salarial podemos já sim pode não pode pode terminar o que você ia falar que eu ia perguntar exatamente se já podemos tomar os vozes se querem ainda mais algum esclarecimento e aí assim independentemente do critério que o precedente que eu trouxe aqui adotou se são horas úteis ou não eu realmente vou ser sincero eu não eu não eu não mergulhei essa diferença fática aí entre o critério de um e o outro o fato que chamou a atenção o colegiado entendeu que essa súmula não se sobreporia a a a a a a em caso bem parecido ok podemos então iniciar Rita Rita João Vitor sim ok podemos Rita acho que é só Rita que está o conselheiro então está conhecendo e no mérito negando o provimento não é isso é conselheiro Mário acompanha o relator presidente conselheira Ana Cecília presidente eu vou vou pedir vista desse processo só para reavaliar que na ocasião do outro julgado que foi mencionado pelo relator eu até não acompanhei o voto que restou vencedor e se não me engano até na época a gente discutiu essa questão tinha questão relativa a parte probatória mas se não me engano a nossa posição foi mais por considerar inclusive a aplicação dessa súmula eu só quero revisitar o tema para de fato firmar essa posição a respeito da matéria então vou pedir vista para dar uma analisada e na próxima sessão eu expresso o voto então vista para a conselheira Ana Cecília convertida em vista coletiva o relator votou por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento nesse ponto aliás acompanhado acompanhado né acompanhado pelo conselheiro Mário nesse ponto houve pedido de vista ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ao mérito é agora então eu pediria a gente poderia voltar terminamos a pauta agora da manhã e aí eu gostaria de voltarmos aqui no dia anterior ontem dia 23 de fevereiro de 2021 a pauta da manhã que ficou pendente de julgamento o número 20 da pauta então eu gostaria de de que nós retornássemos para julgar esse processo certo o número 20 da pauta é de relatoria do conselheiro João Vitor LBH Brasil agenciamento marítimo limitado é o recorrente o número 20 da pauta pode ser João Vitor pois não é matéria nova para mim também é um recurso especial entreposto pelo próprio direito passivo é o recurso foi admitido para a discussão da seguinte matéria índices de atualização monetária e de juros aplicáveis ao indébito tributário reconhecido em decisão judicial se os constantes se seriam então os constantes da tabela de correção da justiça federal ou os definidos em ato normativo é da receita federal do Brasil então tabela de correção da justiça federal versus os aqueles definidos em ato normativo da própria receita segundo a decisão recorrida a forma de atualização dos créditos a serem compensados pelo direito passivo decorre da lei tributária e a existência de sentença judicial que reconhece essa possibilidade caso não seja explícito no tocante a forma de atualização não invalida as disposições legais essa é a emenda da decisão recorrida em seu recurso especial o direito passivo utiliza dois paradigmas segundo os quais são aplicáveis os índices previstos em tabela única aprovada pela primeira sessão do STJ que agrega o manual de cálculos da justiça federal e a jurisprudência também do STJ considerando-se ser de reprodução obrigatória o entendimento definido no recurso especial número 1.112.524 proferido sobre o rito dos recursos repetitivos a fazenda nacional foi intimada e apresentou contra-razões nas quais o recurso deve ser desprovido maiormente porque no seu entender o entendimento da recorrente desbordaria dos limites da coisa julgada iniciando então o julgamento do recurso o recurso foi tempestivo porque foi interposto tendo prazo legal de 15 dias e a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente de forma que o recurso deve ser reconhecido no mérito discute-se nos autos se o indébito tributário é reconhecido por decisão judicial transitada em julgado que é silente quanto aos índices a serem utilizados deve ser corrigido deve ser corrigido atualizado de acordo com a tabela de correção da justiça federal ou de acordo com os critérios definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil segundo os autos a recorrente foi autuada por glória de compensações cujos créditos foram reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado e abrangeriam valores pagos assegurados a autônomos avulsos e administradores no período de 10 de 89 outubro de 89 portanto a maio de 1995 os débitos compensados por sua vez seriam do período de apuração dezembro de 2010 a dezembro de 2011 um dos problemas verificados pela fiscalização que é exatamente a controvérsia a ser dirimida neste divulgamento diz respeito aos índices de atualização monetária e aos juros as decisões judiciais teriam sido silentes quanto aos índices e teriam determinado e teriam determinado tão somente a aplicação da súmula número 43 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o disposto no artigo 67 do Código Tributário Nacional para ilustrar este ponto transcrevo o seguinte trecho do acórdão de impugnação então transcreve-se lá a sentença e isso do posto e atendendo ao que mais dos altos consta julgo por sentença procedente em parte o pedido reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social instituída pelo inciso 1 do artigo 3º da lei 7.878 incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a avulsos autônomos e administradores e condena o réu a restituir a parte autora as quantias que esta pagou indevidamente este título conforme o pedido documentação comprobatória dos recolhimentos nos autos em tudo observado a prescrição quinquenal a apuração do ponto será feita liquidação de sentença com os acréscimos adiante discriminados a injuros demora a partir do trânsito injulgado da sentença definitiva nos termos do artigo 67 e correção monetária nos termos da súmula número 46 ao julgar o recurso voluntário a turma a cor manteve a decisão proferida em sede de acordo onde impugnação pois no seu entender teria havido correção monetária desde o pagamento indevido até a efetiva compensação conforme predicava a súmula 43 do tribunal federal de recursos bem como teria havido o compro de juros conforme o artigo 67 do código tributário nacional então eu reproduzo o trecho da decisão proferida em sede de recurso voluntário diante 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 da inexistência de maiores considerações na decisão recorrida acerca dos índices a serem utilizados se os da tabela de correção da justiça federal os definidos em ato normativo da secretaria da recorrência federal do brasil a recorrente o puser em barro de declaração os quais foram liminarmente rejeitados pelo presidente da turma é importante acrescentar aqui que desde a impugnação a recorrente vem pleiteando a aplicabilidade da tabela de correção da justiça federal sendo elucidativo nesse contexto o exame da e-folha 387 em grau recursal e conforme e-folha 1747 o contribuinte novamente suscitou a aplicabilidade dos índices da lúdida tabela logo é incabível alegar essa inovação nesse sentido pois bem o controvertido dos autos amoldas perfeitamente a norma individual e concreta resultando do julgamento do recurso especial 1.112.524 do distrito federal pela corte especial do superior tribunal de justiça sobre o rito dos recursos repetitivos é importante frisar aliás que não existe o óbice da coisa julgada levantada pela fazenda nacional em série de contrarrazões pois conforme exposto anteriormente a decisão judicial que reconheceu o crédito ao recorrente foi silente quanto aos índices de correção e juros em si tendo-se limitado a tecer seus termos iniciais e final e determinado genericamente a aplicação do artigo 67 do corte tributário nacional fosse viável adotar a tese fazendária igualmente não se poderia adotar o ato normativo da secretaria da receita federal do brasil diante da igual existência de coisa julgada e falta de menção a esse respeito como a decisão foi silente como a atualização é matéria de ordem pública como a atualização apenas recompõe a efetiva desvalorização da moeda com o escopo de se preservar o seu poder existivo original e como foi determinada em julgamento vinculante para o conselho administrativo de recursos fiscais a aplicação da tabela da justiça federal o recurso do cheio passivo deve ser provido disse julgamento vinculante para este conselho porque seu regimento interno em seu artigo 62 parágrafo 2 expressamente prevenciona que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo superior tribunal de justiça em recursos representativos de controvérsias deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos eu transcrevo aí então a emenda do recurso repetitivo do STJ e destacando alguns trechos segundo o qual principalmente a correção monetária é matéria de ordem pública integrando o pedido de forma implícita razão pela qual sua inclusão ex-oficio pelo juiz ou tribunal não caracteriza julgamento extra ou ultrapetita hipótese em que é prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial que a correção monetária é plena mecanismo mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda com o escopo de preservar o poder adquisitivo original sendo certo que independe de pedido expresso da parte e que a tabela única aprovada pela primeira sessão desta corte no caso STJ portanto enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação e repetição de indébito e os índices que representam a verdadeira inflação do período aplicam-se independentemente do querer da fazenda nacional que por liberalidade diz não incluir em seus créditos como se vê aquela corte superior adotou a tabela retromencionada que enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação sendo esse o caso dos autos a questão aparece pacificada no nome da procuradoria geral da fazenda nacional conforme aparecer 2601 de 2008 e a declaratória 10 de 2008 e cito abaixo o conteúdo referido ao declaratório e no mesmo sentido eu cito também a jurisprudência deste conselho conforme duas emendas abaixo acho que o relator é o Maurício o processo foi julgado por unanimidade de votos lá na turma ordinária em sessão de 12 de fevereiro de 2019 então eu estou votando por dar aprovimento ao recurso especial do sujeito passivo para determinar que o indébito tributário seja corrigido e atualizado de acordo com a tabela da justiça federal nós já já tivemos esse não tivemos Rita lembrou disso e assim em todas as vendas esse entendo assim esse repetitivo é para o juiz ele está falando o juiz é o judiciário sempre houve uma diferença muito grande entre o que se busca no judiciário e o que se busca no administrativo até pelo tempo precatório tudo isso então nunca houve essa assim pelo menos aqui no carro no nosso colegiado e tradicionalmente na justiça do CAF essa transposição de índices do judiciário até o quem quer o índice do judiciário é o judiciário quem quer aqui aqui nós temos a legislação para a restituição só pontuando que ele está falando o juiz ele está classificado lá e a fazenda pode nem recorrer mais lá mas assim aí só colocar aqui a gente até já julgou não foi Rita isso meu acho que foi qualidade o Mário ele foi inclusive o relator o redator e até o Maurício apresenta uma declaração de voto exatamente para modificar o seu entendimento nesse acordo que você está citando isso nós julgamos na época da discussão no colegiado você ia trazer essa porque lá na teó ele realmente havia aplicado esse parecer da procuradoria mas na discussão que foi travada na turma na época desse lançamento desse julgamento em janeiro de 2020 só vingando até pela nova pausa trazer esse argumento da diferença de correção de valores do débito para o débito se você corrige pelo juros selic pela aquela fórmula aí você restitui para uma prova 1 até o entendimento da só vingando a Ana ele trouxe essa questão à época da diferença de correção esse é o 9202 008 508 mas nesse nesse acordo quem votou a Ana Paula não votou foi destruída aqui por isso deu qualidade à época imagino né imagino mas eu já havia feito ação de voto nesse processo nesse julgamento justamente justificando essa mudança de posicionamento em função das discussões que foram travadas nesse julgamento aqui inclusive esse ponto desse repetitivo ser aplicado às ações judiciais e não às administrativas é o juiz ele manda o juiz nós não somos julgadores administrativos estamos dentro da administração pública que cobra uma fórmula diferente então isso é uma coisa sempre foi básica aqui nos conselhos enfim ele tentou muito trazer essa questão de expurgos inflacionários os expurgos inflacionários passavam um crédito de 5 mil reais para 5 milhões por exemplo então como é que iria dar esse poste o poste do público é uma coisa dessa se ele cobra então isso nunca foi assim aceito era acolhido aqui assim podem olhar a menos que lá na justiça mande pagar assim agora a justiça não mandou e eu entendo assim esse repetitivo é para o juiz é para lá a equalização lá do judiciário mas que isso na prática então o contribuinte vai ter que entrar com a ação para ganhar o que ele poderia ter ganhado administrativamente sim nessa aí ele vai escolher se vai fazer isso e entrar no precatório essa que é a questão ele quer compensar fazendo a pública na administrativa nós temos bem aqui mas a decisão é o seguinte contra os índices a decisão a decisão a decisão contra o julgado ela não falou qual era o índice aplicável ela só definiu os marcos temporais e aí nós vamos eleger o índice menos favorável porque a justiça decidiu o jeito da tabela da Receita Federal é mais vantajosa para a Receita não, mas não tem estabeleção do índice na esfera administrativa se o juiz não falou caberia o contribuinte em juiz buscar esse índice agora a gente que a decisão judicial é silente eu vou integrar a decisão judicial para afastar com o meu posicionamento para afastar a aplicação da lei aí realmente eu acho que não nos cabe fazer esse tipo de coisa caberia o contribuinte ele discutiu tudo na justiça por que que não foi buscar um índice adequado lá na discussão dela pois é existe uma legislação de correção aqui e aí não se tem como no meu entendimento se vai a justiça até nós vimos ontem alguma coisa aqui ele vai esconder ou vai ficar lá e vai entrar nas filas de recado agora a pessoa até vir para receber aqui do balcão e aí quer receber com o índice da justiça eu acho que isso é um pouco não se tem esse posicionamento aqui nunca se teve assim quando eu vi até essa decisão lá de uma turma ordinária eu até achei uma coisa meio o oratório da receita na verdade é o nosso eu vejo de forma diferente com todo respeito porque o regimento fala que a gente tem que aplicar o recurso repetivo e o recurso repetivo determina um determinado índice e eu acredito que o regimento tem essa finalidade até por razões pacificadoras para evitar litígio não faz sentido na minha ótica assim obviamente não estou querendo criticar ninguém mas não faz sentido a gente dar uma decisão em descompasso com uma orientação firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça em sede de recurso repetivo porque isso violaria assim na minha ótica como eu digo com todo respeito o princípio da segurança jurídica vai obrigar o contribuinte a eventualmente entrar com uma ação judicial e a Fazenda Pública vai ter que pagar ônus comerciais que não teria que pagar se a gente pacificasse aqui porque existe decisão já que vincula na minha ótica pela leitura que eu faço do regimento vincula o conselho e existe também um ato declaratório um parecer da própria procuradoria eu não veria razão para provocar a eventual judicialização disso na verdade o débito decorre de decisão judicial é a questão de compensação o princípio não está comparecendo no balcão e pedindo dinheiro e expulgo inflacionário na verdade não é um ganho é só recomposição de inflação no período não vejo esse problema exatamente o STJ contornou isso o STJ o STJ que essa regulamentação é dirigida aos juízes aquilo que vai ser é deduzido lá lá isso a senhora falou você está explicando o meu posicionamento eu também estou explicando o meu e não só o meu o meu que já vem baseado lastreado uma longa jurisprudência aí para trás inclusive dos conselhos de contribuintes muitos receitores porque a conta nunca vai fechar e por isso é que o juiz não colocou esse índice porque é a pessoa compensar e a pessoa vem ela quer um valor muito maior lá com os índices de lá com a rapidez e presteza aqui da compensação administrativa aí geralmente tem que fazer uma opção né então com certeza não foi feito o juiz só então vai por isso que ele não disse eu entendo que não é nenhuma falda nem nem é lacuna para que a gente preencha a decisão judicial eu acho isso uma coisa por outro lado eu entendo mesmo que se vamos falar em legalidade a gente vai estar ali descumprindo a lei determina ali como é que faz não tem descumprimento da lei então o STJ está descumprindo a lei a última palavra em matéria de legislação é do STJ é do judiciário então assim o STJ está errado nós estamos certos se for se for por argumento de descumprimento de lei não eu estou descumprindo a lei mas o investimento fala que eu tenho que aplicar a decisão do STJ então assim quem está descumprindo a lei nem dos dois está errado nem dos dois está errado ele regulamentou para lá e aqui a gente tem a nossa regulamentação é uma opção veja eu por exemplo se um salário meu uma parte do meu salário for errada eu receber a menos por exemplo eu posso optar eu vou para o judiciário aí eu vou levar anos para receber aquilo e vou receber aquilo corrigido pelos índices de lá e vou entrar em uma fila de precatório ou então eu digo assim por favor me dê aqui a restrição do que eu perdi do que foi pago a menor não tem eu vou receber aquilo nunca vou receber com índice de lá o mesmo jeito é a questão a questão aqui não tem como e é por isso que eu não tenho isso não é lacuna aliás é normal isso acontecer pela compensação vai compensar nos moldes lá da Receita Federal se não fica aqui recebe aqui e demora o tempo demorar e entra em uma fila de precatório então para mim ninguém está errado ninguém está descobrindo nada quando a gente compra aqui o que é daqui e lá o que é de lá bom é o que eu acho não estou não é lá vocês vêm podem olhar para trás que essa questão desses esses expulgos inflacionários não é nem isso é uma coisa antiga até surgiu saiu de moda isso aqui nos conselhos porque depois a gente teve um período mais vamos dizer assim estável em termos de inflação tudo mas nessa época desses expulgos aí era uma coisa uma coisa de 5 mil gastar 5 milhões facilmente tudo não tinha como essa vai entrar numa fila lá toda uma dotação da justiça aqui vai uma coisa imediata vai tem um débito já compensa eu acho que aí também tem que ter um desculpe tem que ter um certo um certo critério nisso desculpe é o que eu acho eu não acho que lá esteja errado nem aqui esteja errado cada um está cumprindo a sua a sua lei a sua a sua regra em nenhum momento lá se fala o juiz já é ordem pública quem precisa pedir em termos de repetitivo lá quem está lá tanto é que cada vez mais vem contribuinte aqui chega aqui querendo executar com esses com esses índices por quê? porque ele é compensação não vai dar assim bom desculpe eu acho que alguém quer colocar mais alguma coisa presidente eu queria saber o número do acórdão acho que o Maurício citou um acórdão é daqui né isso eu perguntei também é eu perguntei aqui pra análise falou que lembrava alguém lembrava 9202-008-508 obrigado nada 9202-008-508 ok é conselheiro podemos então já discutimos bastante alguém quer mais colocar alguma coisa podemos iniciar a votação então o conselheiro relator está conhecendo e no mérito essa essa decisão qual é e o paradigma o paradigma é alguma coisa o paradigma é isso também é uma compensação é também compensação nesse processo porque é eu me lembro assim vagamente que as decisões que se tem que ainda se deu depois foram revistas em câmeras superiores isso não é só aqui é o paradigma nesse processo do acordo nesse que a gente está julgando nesse que a gente está julgando é compensação é compensação também né tá ok é conselheiro Mário só um minuto presidente bem presidente já já passou no meu voto em primeiro lugar só pra pra afirmar o posicionamento e não parecer que a gente está indo contra o regimento interno aqui do conselho administrativo de recursos fiscais esse repetitivo do STJ na minha avaliação ele está voltado específica expressamente pra aquilo que se discute no âmbito do poder judiciário não vejo que isso seja determinação de modo algum pra se aplicar aqui no conselho administrativo de recursos fiscais por outro lado como eu já disse como a decisão foi silente como ela não se posicionou sobre esses índices caberia o contribuinte que já estava litigando perante o poder judiciário buscar integrar essa decisão pra haver reconhecido um direito que ele veio buscar posteriormente aqui na esfera administrativa na minha avaliação aqui na esfera administrativa nós temos já índices de correção que são estabelecidos que são aplicados não é simplesmente tabela da receita mas nós temos índices definidos por lei e pra mim quando não se tem na decisão judicial um índice estabelecido ou se busca no poder judiciário se utiliza o índice que é aplicável aqui por determinação legal e por isso eu estou abrindo divergência presidente pra negar provimento ao recurso especial do contributo sim eu só estou só uma coisa que eu estava olhando aqui nesse 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 parecer da fazenda pergunta aqui nas ações judiciais que visem a obter declaração que é devido como fato de organização nas ações judiciais eu só assim que a gente também ninguém está descumprindo o parecer da fazenda nem nem a o artigo 62 só assim nas ações judiciais bem o conselheiro ao justo né falou desse parecer né bem é conselheiro Mário é eu abri a divergência presidente estou negando provimento ao recurso especial do contribuinte conselheira Cecília eu vou eu vou acompanhar o relator porque até em outra ocasião é eu fiquei vencida né sobre essa matéria aqui no colegiado só me engano foi até a presidente que fez o voto vencedor enfim e na ocasião eu entendi da mesma maneira como está entendendo o relator e fiz inclusive assim uma análise da jurisprudência do CAF a respeito do tema pude verificar que a matéria ainda encontra-se controvertida assim não se pode dizer quem em um sentido ou no outro inclusive eu trouxe a colação quando provei meu voto quatro decisões no mesmo sentido do que está sendo posto pelo relator inclusive uma delas é de câmara superior então é nesse contexto né que eu vou acompanhar vou manter o meu posicionamento que já foi adotado contra a capocazinha eu vou acompanhar o relator ok conselheiro Pedro Paulo está sem voz está sem som eu também acho que acho plena convicção de que o o repetitivo do STF assim o repetitivo assim como o parecer da da procuradoria é específico para tratar de decisões judiciais esses índices inclusive valem para processos tributários ou não tributários eventualmente né os critérios de correção de decisões judiciais sem regras específicas e o processo administrativo o processo de restituição administrativa tem regras e critérios próprios que tem que se observar pela administração salvo ordem judicial expressa né eu sei se eu não tenho a ordem judicial expressa determinando a aplicação de um índice diferente daquele que consta da minha legislação eu estou vinculado sim ao que a legislação administrativa determina que se faça eu não sei que se disputa a constitucionalidade a legalidade desses atos ou dessas normas administrativas portanto eu acompanho a divergência presidente conselheiro Maurício com a legislação presidente conselheiro Marcel presidente gostaria de pedir vista para análise melhor apesar do acordo recorrido ter sido da minha ex-turma eu não fazia parte ainda dela e eu analisei o voto do do conselheiro João está muito bem fundamentado e esse outro também do voto vencedor do conselheiro Mário também as razões da Rita ambos estão bem fundamentados eu queria avaliar melhor ok então número 20 da pauta vista para o conselheiro Marcelo convertida em coletiva o relator votou por conhecer o recurso e dar de provimento acompanhado né pela conselheira Ana Cecília divergiram os conselheiros Mário e Pedro Paulo não é isso Pedro Paulo foi onde a gente parou foi no Maurício né Mário Pedro Paulo e Maurício Mário Pedro Paulo e Maurício né Divergiram os conselheiros Mário Pedro Paulo e Maurício que negaram o provimento ao recurso nesse ponto houve pedido de vista ninguém mais votou pontual conhecimento ao mérito tá bom é bom então terminamos nós ainda temos ainda ficamos aqui com quatro processos da parte da tarde de ontem que eu creio que se quiserem que a gente siga mais um pouco nosso apoio tem como tem como esperar um pouco mais né assim não tem problema acho que a gente poderia tentar julgar pelo menos mais um pode ser ou até mais se a gente conseguir porque aí a gente fica mais tranquilo para a parte da tarde também vamos ter na parte da tarde nós vamos ter estudiamento na parte da tarde nós temos bastante coisa temos acompanhamento 77 videoconferência e acompanhamento 78 videoconferência 73 94 então vamos tentar mais um que eu acho que a gente adianta vai adiantando aos pouquinhos eu tenho aí pelo meu controle agora seria o número voltamos então a pauta de ontem na parte da tarde o número 35 da pauta aí eu peço que confiram aí eu não vi nenhum mais antes desse número 35 da pauta é de relatoria do conselheiro João Vitor também recorrente à Fazenda Nacional e interessado o Marfrite Matador Frigorífico Rio Par do S.A. Pode ser? Eu tinha ficado com dúvida se esse processo ia sair lá porque ele tinha sido retirado lá atrás enfim Eu tenho muita informação que foi retirada de pauta pedido do contribuinte foi uma distribuição para vocês João esse processo era esse? Era eu tenho que verificar foi em setembro de 2020 isso setembro de 2020 eu acho que era da Ana eu consigo deixa eu ver tem aqueles casos da redistribuição que deixa eu confirmar aqui que no relatório eu coloco na pauta anotada tem uma informação de que em setembro de 2020 o processo foi retirado a pedido do contribuinte nos termos da portaria 12 da artigo 12 da portaria CAP será colocado oportunamente ah não então tem que sair mesmo mas é interessante que eles não avisaram eles avisaram outros e não esse bom se está aqui deixa eu só conferir nessa foi foi em setembro né setembro de 2020 vou só dar uma conferida rápida até o tempo que a gente tem ainda né setembro de 2020 eu já encontrei a ata aqui presidente processo Ana Paula Fernandes relatora fazenda nacional final 2007-32 só confirmar que esse é o mesmo do nosso 2007-32 processo retirado de pauta pedido do contribuinte nós temos o artigo 12 e tal enfim tá certo ótimo obrigada pela lembrança porque realmente a gente não pode a gente não pode foi redistribuída e entrou de pauta ainda exatamente retirado de pauta por já ter sido incluído e retirado a pedido né do contribuinte não é isso do contribuinte para julgamento em sessão presencial não é isso João Gito que tá lá isso tá perfeito então tá certo deixa eu ver aqui ele fica de baia aí na verdade tá em processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente era assim em algum momento era assim aí depois mudou então esse é o histórico padrão né do ser retirado de pauta não é isso é é porque assim eu acho que talvez nesse início foi setembro né não sei a gente talvez não soubesse ainda se ia tanto tempo eu não sei mas assim é isso é isso aí é essa mesma fundamentação bom vamos tentar mais um 35-40 eu tenho aqui eu tô verifique aí por favor se vocês tem alguma coisa anterior a isso tá o 40 é de relatoria tá conceder a Rita né é o recorrente da fazenda nacional interessado BASP SA pode ser Rita correto pode ser vou resumir presidente é um processo muito simples né é um recurso da fazenda nacional cujo objeto já tô lá no voto é discussão sobre antes da prova acerca da constatação de pagamento parcial do crédito para fim de aplicação do artigo 150 em que pese a demonstração da divergência e os argumentos trazidos a gente tem uma informação no processo juntada das folhas 672 e seguintes por meio do memorando número 107 da delegacia da receita federal é informação acerca da interposição de ação judicial pelo contribuinte inclusive noticiando sobre o deferimento do juiz competente do pleito para garantia do juiz por meio da apresentação do seguro garantia a ação ordinária foi distribuída sobre o número do processo que eu destaco para o senhor junto à 12ª da fazenda federal é de São Paulo e eu transcrevo o pedido da ação ordinária onde o contribuinte é expresso no sentido de que seja julgada procedente a fim de que seja decretada a nulidade dos lançamentos fiscais decorrentes da NFLD 35963624 dígito 4 objeto então desse nosso processo administrativo de final 2006-13 então nesse sentido eu estou adotando a súmula CAF número 1 da concomitância para conhecer do recurso da fazenda nacional para dar provimento para declarar a definitividade do crédito lançado sim nós já utilizamos aqui só para o conselheiro Marcelo quando é o recurso do contribuinte que tem essa concomitância a gente não conhece pela aplicação da mesma súmula quando é recurso da fazenda a gente declara a definitividade conselheiro Mário acompanha presidente conselheira Ana Cecília acompanha conselheiro Pedro Paulo acompanha conselheiro João Vitor acompanha conselheiro Maurício acompanha presidente conselheiro Marcelo acompanha eu também acompanho então número 40 da pauta por unanimidade de votos desconhecer e um mérito dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito tributário aí a gente a gente tem já um padrão né em face da concomitância a gente tem já eu peço para a Mário depois pegar nas nossas autotextas para ficar direitinho que a gente já tem todas essas decisões mais repetidas e assim a gente já tem um padrão crédito em face da concomitância de discussão administrativa né e judicial é mais ou menos assim tá é concomitância discussão na história administrativa e judicial a gente tem já mais para trás aí a gente vai achar os autotextos tá bom vamos então dá pra mais número 41 da pauta conselheiro João Vitor recorrente para o nacional contribuinte é Joinville Esporte Clube pode ser? pode é recurso então como apregoado interposto pela fazenda a discussão da matéria que é a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150 parágrafo 4 ou se é aplicado no artigo 1731 do CTN é no caso dos autos a decisão recorrida entendeu que houve pagamento parcial então aplicou o artigo 150 parágrafo 4 e a fazenda nacional em seu recurso especial basicamente alega que o paradigma 230200 073 explicita que comprovado nos autos o pagamento parcial aplica-se o artigo 150 parágrafo 4 caso contrário aplica aplica-se o disposto no artigo 1731 conforme se deprende do relatório e documentos apresentados o RDA ou antecipação de pagamento apenas em relação às competências a partir de fevereiro de 2003 merece reforma ou arresto objulgado seja por violar os positivos legais alheures seja por encontrar esticionante da jurisprudência e que deve ser admitido e provido presente recurso para reformar o acordo recorrido no sentido de se reconhecer a incidência do artigo 1731 uma espécie para as competências até fevereiro de 2003 o serviço passivo foi intimado ao acordo de recurso voluntário do recurso especial e do seu exame de admissibilidade mas não apresentou contra-razões no relatório de desmembramento de folha 755 a delegacia da Receita Federal de origem informou que haveria discussão judicial da decadência em relação ao período 3 de 98 a setembro de 2001 e inclusão do período de 10 de 2001 a 4 de 2006 no parcelamento Time Mania não foram trazidos documentos aos autos começando pelo conhecimento o recurso especial tempestivo visto que interposto para as legais de 15 dias mas a recorrente não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente com efeito para comprovar a legada divergência a Fazenda Nacional colacionou o acordo no final 073 transcrevendo destacando a sua emenda segundo a qual comprovado nos autos a pagamento parcial aplica-se o artigo 150 parágrafo 4 caso contrário aplica-se o disposto no artigo 173 inciso 1 a fim de elucidar o dissídio a Fazenda ainda destacou o seguinte excerto do voto do paradigma então o paradigma se inclina a súmula vinculante número 8 e dispõe que o prazo decadencial exposto no artigo 150 parágrafo 4 é aplicado uma vez que comprovadamente a recorrente procedeu a recolhimentos previdenciários parciais o que ocorre aqui é o seguinte seja pela emenda do acordo recorrido seja pelo seu voto condutor verifica-se que a interpretação da decisão recorrida do paradigma são integralmente convergentes e não divergentes assim como no paradigma a decisão recorrida somente aplicou o prazo do artigo 150 parágrafo 4 porque entendeu ter havido recolhimentos parciais veja-se respectivamente o seguinte trecho da emenda e do voto condutor da decisão julgada então a decisão recorrida aqui que é objeto de recurso por parte da fazenda nacional ela já na emenda ela diz o seguinte havendo o pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento aplica-se o artigo 150 parágrafo 4 prazo quinquenal e no voto condutor diz assim no caso dos autos verifica-se que há prova de pagamento antecipado conforme se pode verificar pelo RBA de folha 112 a 114 e RADA de folha 115 a 120 razão pela qual incide a regra decadencial do artigo 150 parágrafo 4 então como se pode depender da leitura do recurso do paradigma e da decisão recorrida inexiste interpretação divergente e a divergência suscitada pela corrente diz respeito unicamente a análise e valoração das provas o que é encabível em sede recurso especial aí eu menciono o artigo 67 parágrafos primeiro e sexto segundo o qual o recurso deve demonstrar a legislação interpretada de forma divergente e a divergência que na verdade ou melhor dizendo a divergência para a interposição de recurso especial deve ser relativa à interpretação da legislação sendo encabível o conhecimento do recurso que visa rediscutir análise e valoração provatórias em desfecho deste tópico cabe afirmar que a delegacia da Receita Federal de origem embora tenha suscitado a existência de suposta discussão judicial sobre a decadência para o período de 3 de 98 a 9 de 2001 não trouxe aos autos qualquer documentação relativa a legada a ação de modo que eu não estou aplicando a súmula CAIF nº 1 então estou conhecendo o recurso especial estou não conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional perdão só faço esse registro sobre a ação judicial porque poderia parecer que há uma uma concomitância só um minutinho tá eu deixo tudo aqui eu deixo aqui Eu desculpe, João Vitor Eu estou entendendo que Eu tenho que estar aqui Você tem entendido errado No acordo encorrido Se entendeu que o pagamento para um ou outro Período valeria para tudo É isso? E aí ela traz um dizendo que é para cada Para cada período Se tiver pagamento é 150 Se não tiver, é o 173 E assim vai se aplicando Dependendo se tem ou não tem pagamento Não é isso, não? Um período Eu entendi que A decisão recorrida entendeu que houve Recolhimento para todo esse período aí Sim, mas assim Mas tem entendido não para todos E aí parece que Ela está fazendo aqui no recurso pelo menos Não, mas tem que ver Tem que analisar a decisão recorrida A decisão recorrida não faz Ela não generaliza assim Tipo, houve Para, por exemplo, para janeiro Mas aproveita para fevereiro Não foi assim que eu entendi Ah não De qualquer contribuição previdenciária Ou seja Não seria necessário Olha o que ela diz assim A turma recorrida Entendeu que para efeito De aplicação do prazo Reconheceria o 150 Bastaria antecipação no pagamento De qualquer contribuição Ou seja Não seria necessário A antecipação de De todas as competências Nesse ponto Eu acho que é o seguinte Três No caso exalto Para dizer que a prova De pagamento antecipado Conforme se for A ideia De cada 112 A razão pela qual Incide a R$ 150 Tendo em vista A ciência Tal Aí ela está vendo Que lá Ela não teria Todas É isso? Será? Não Na verdade Isso é argumentação Do recurso Correto? Não Isso aqui Ela está pegando Esse pedaço Ela está dizendo Que embora Ela tenha se entendido Que havia pagamento Para tudo Não haveria E se eu que tenho Para alguns É o que está dizendo aqui É que eu estou pensando Se isso já aconteceu No acordo recorrido Não No acordo recorrido Só tem uma Só tem um parágrafo Que diz o seguinte Há prova de pagamento Antecipado Conforme a RDA Errada É só isso Eu tenho uma dúvida Aqui também, João Porque tem que ver O voto vencedor, tá? Tem voto vencido E voto vencedor Em relação a esse povo Não, o acordo recorrido Aqui não aplicou a súmula Não Eu estou lendo o acordo errado Aplicou a súmula O repetitivo Não, ele fala em súmula É súmula vinculante Número 8, Pedro Que tinha aquela discussão É outra súmula É repetitiva Não, aqui não é o caso da súmula Não é, não É porque eu vi súmula aqui Diz assim, ó De acordo com o RDA Errada A página está dizendo Um recurso Citado de novo Atencedor Somente se verifica Pagamento É outra coisa, desculpa Nas competências A partir de 2 de 2003 Nesse sentido Fica claro Que o acordo Considerou que qualquer pagamento Seria suficiente Para a aplicação Do artigo Então, o que eu estou querendo dizer Presidente É que não tem essa discussão De qualquer pagamento Na verdade O que existe Na decisão recorrida Se a gente fosse superar Esse ponto É um equívoco Na análise Desse relatório Porque ele só afirma genericamente Isso está na E-folha 660 660 Ele só disse Que no caso dos autos Verifica-se Que há prova De pagamento Antecipado Mas não tem essa discussão De uma competência Aproveita para a outra De uma natureza Qualquer tipo de recolhimento É válido Enfim Não tem Pelo menos a leitura Que eu fiz Não tem isso É no No voto vencedor Ele fala textualmente Que houve pagamento Antecipado Eu estava olhando Vencido Que o vencido É aquele que tem Que é mais aberto Que diz que Se o contribuinte Não reconhecer Aquela verba Porque aqui é salário Indireto Como uma verba Sujeita a incidência Enfim Que aí Essa Não 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 É É bem mais aberto Então No voto vencedor Mesmo Ele diz Olha só Se tiver Se tiver Antecipação De pagamento E tem Aí Eu isso Mas é salário indireto Deixa eu falar É salário indireto Então É o rendimento A sua Não Ah sim Sim É o entendimento O recorrido É entendimento Assumo A súmula É de 2013 Não Se a entendimento Assuma Ele não aplicou Assumula É estranho Porque a súmula Já existia Não é de 2013 Assumo É de 2013 Então já seria Uma motivação Para É de 2010 Presidente O acordo o acordo de recorrida de 2010. Ah, sem desculpa. Então, o acordo de recorrida de 2010, a suma é de 2013, mas a admissibilidade é de 2013. Então, ela já devia se na época, não é assim, se na época da admissibilidade, se o acordo recorrido aplicou o entendimento de suma, ainda que ela não tenha sido, se não estivesse ainda, qualquer caso, né, que vale tanto quanto a suma, porque, graças a esses essas jurisprudências, o que é que a bolsa eles assumam? Assim, deve ser, não cabe recurso, não é isso? Ainda que ela não tivesse aplicado, então, isso já é dirigido até o que se pensar, né, depois de 2016? Não é isso? É isso, eu acho que ele não se ateve a... É, porque o nosso regimento de 2015 já diz isso, e foi justamente para esses casos, porque a gente tem muito caso, aplicando esse entendimento, por isso que, rapidamente, se aprovou a suma. Então, você vê, encaminhar para não conhecer... Não conhecer por esse artigo, que diz que... O próprio artigo que diz, ó, se o... Qual é o 67? Que diz assim, que se o... Presidente, só antecipando o meu posicionamento, eu só... Eu tenho aplicado esse entendimento de que não cabe recurso especial para contrariar entendimento de suma, né, então a suma, por exemplo, não existia a época, mas o entendimento veio depois. Só que nesse caso aqui, como o voto vencedor não trouxe essa discussão de que, assim, recolhimento por fato gerador, eu vou encaminhar o... Não conhecer da forma como eu estou encaminhando, entendeu? O que eu acredito aqui é que o voto vencedor, ele não trouxe essa discussão, assim, de... Ele não disse que você é salário direto, porque eu acho que o lançamento também falou que eu... Eu acho que não é só salário direto, não. Tá, entendi. Entendi. Agora, eu só estou na dúvida se a gente pode ultrapassar essa informação da delegacia, João, de que há processo judicial. Ah, sim. A discussão... Eu só vou ultrapassar porque não trouxeram peças, né? Mas se o colegial entender que tem que... Tem um fugamento em diligência. porque pelo relatório do desmembramento, tecnicamente a gente nem tem no processo esses valores. Isso já foi migrado para outro... Ele até fala de um débito remanescente aqui, de 281 mil, que eu não sei o que que é. Mas ele fala que o débito, que é esse, né? O 152.2... Foi desmembrado por solicitação da empresa em virtude da mesma estar discutindo judicialmente a decadência do período de 3 de 98 a 9 de 2001. E a inclusão do resto no parcelamento. Ah, então eu acho que... Eu não sei nem se a gente tem o débito aqui mais para a gente. É, eu acho que aí fica... Eu coloquei isso no relatório e também no voto justamente para... para que os colegas se atentassem e a Rita se atentou bem. Mas eu acho assim, acho... Porque o meu medo é que a delegacia depois ela vai embargar. Fala, mas vocês estão julgando uma coisa que não tem, né? É, por outro lado, se a gente declarar a definitividade por esses motivos, se tiver qualquer coisa o próprio contribuinte vai acontecer, não. Não era... Não estava ali, como já aconteceu até. A gente tem que ter esses 281 mil aí. Agora, declarar a definitividade e não conhecer na parte que dá no mesmo ponto que o recurso da Fazenda Nacional. O crédito já tinha sido Hein? Não, não dá no mesmo que a gente está reconhecendo o decadento. É não conhecer, não. É declarar a definitividade. É dar provimento... É, porque se a gente não conhecer do recurso da Fazenda, a gente está reconhecendo a decadência. Não. Eu estou falando aqui é para aplicar o que a gente aplica sempre quando tem o comitão, se parcelamento. É dar provimento para declarar a definitividade. É recurso da Fazenda. Aí vai cair a decadência. Aí vai muito também. É a decadência que o recurso é da Fazenda. O acordo de recurso perguntado já reconheceu a decadência. Mas aí a gente vai dividir a decadência. A gente vai dar provimento revertendo a decadência. A gente vai ter a decadência, Pedro. A definitividade do crédito lá está acertando. Eu vou manter meu voto e vou explicar pelo seguinte. Nesse relatório de desmembramento, além de não trazer as peças, eu acho que a informação deve estar equivocada, porque ele fala que o contribuinte está questionando judicialmente a decadência exatamente para o período em que ele já tinha ganho o processo administrativo. Então, não sei se essa informação onde ele colocou a discussão... Ele colocou discutindo judicialmente a decadência no período de 3 de 98 a 9 de 2001, mas ele ganhou. O Antônio também está discutindo a questão dos 10 anos e não necessariamente entrando nessa área dos... Eu acho que se a gente declarar definitividade, não vai prejudicar, porque se tiver... Temos aí uma notícia de parcelamento e de ação judicial. Se não for, a pessoa embarga para dizer que não é o... que aquilo ali não estaria dentro do... que o processo seria de alguma outra coisa que não está dentro desses... Ou vai, ele, inclusive, comprovando, né? Teria que comprovar isso. E ainda sobra uma competência ainda, porque... a decadência... só eu ia ficar aqui... Sobraria uma competência para a gente julgar, porque a decadência... foi declarada a decadência até outubro de 2001, e a ação judicial é setembro de 2001. Ainda sobraria uma... pela informação, ele parcelou em outubro. Pois é. Parcelou, parcelou. É o que eu estou falando. O que ele perdeu, eu acho que... ou não entrou, eu já sabia que ia perder, ele parcelou. Então, eu creio que o mais sensato, para eu entender, é a gente... Não sei o que sobrou nesse... É, mas aí... R$ 128 mil que eu não consegui identificar do que é que é. Ainda em debate, né? R$ 128 mil, mas eu não... Não, é isso que eu estou falando. Eu acho que essa informação está errada, porque ele desmembrou e ficou com o saldo de 281, que é o saldo de... das competências que em tese estariam sendo discutidas judicialmente. Eu acho também que não prejudicaria a gente fazer diligência também para que se verifique qual é o quântum que está aqui em julgamento, o que está ali em julgamento, efetivamente. Se tem alguma coisa em julgamento, ou se tudo está nessa ação judicial e no parcelamento. Também não seria a coisa, mas eu não acho que isso fosse necessário. Eu acho que para ir e voltar com a informação, seria melhor a gente declarar definitividade por esses motivos e se não for, alguém vai embargar a própria unidade ou então o contribuinte. Porque, de qualquer forma, não fazer isso só seria bom se a gente pudesse julgar agora. Mas, se existe dúvida, eu acho que o mais correto seria isso. Eu encaminharia-se nesse sentido. Não sei o que o colegiado entende. Então, João Vitor, você mantém o seu voto. Eu vou manter. Então, o conselheiro está conhecendo e o MECO negando. Conselheiro Mário. Não, estou não conhecendo. Perdão, presidente. Não conhecendo do recurso que está fazendo. Por? Ah, por causa do... Sei, porque... Da emergência de emergência. Tem pagamento, está certo. Tem que lembrar. Desculpa. Conselheiro Mário. Presidente, a princípio, depois eu posso ser convencido, mas, a princípio, eu vou abrir a divergência por conhecer e dar aprovimento para declarar a definitividade. E aí, se tiver algum... Porque a questão da diligência, eu até pensei na diligência, mas a questão da diligência e o processo vai ter que ir e voltar. Se eu declarar a definitividade agora e alguém se sente prejudicado pela declaração de definitividade, a pessoa vai embargar e o processo vai voltar do mesmo jeito. Então, eu acho que, no mínimo, a gente pode ganhar um pouco de tempo já declarando a definitividade agora. Já que tem dois fatores, né, que demonstram muito para mim, que é uma ação judicial e um parcelamento assim combinado. E aí, normalmente, é o que acontece mesmo, porque a pessoa já sabe que não vai ganhar alguma coisa assim. Ela já parcela, né? Então, eu não veria, assim, grande prejuízo. Por isso, eu até propus isso aí. Bom, conselheira Cecília. Vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Pedro Paulo. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Conselheira Maurício. Com a divergência, presidente. Conselheira Marcelo. Com a divergência. Conselheira Rita. Com a divergência. Eu também voto com a divergência. Então, é... Presidente. Sim. Então, sim, como eu fui vencido por ampla maioria e existe uma dúvida razoável, peço até licença para a doutora Ancia que me acompanhou. Eu vou mudar o voto, então. Eu esperei rodar os votos aí para ver se... E aí, ninguém precisa fazer voto vencedor. Então, eu faço... Eu mudo para declarar a definitividade conforme o sumulacal e fim número um. Depois, o contribuinte, se ele quiser, ele embarga. Obrigada por esse assassino que a gente teve. Eu recebi esse caso que não envolve, vamos dizer assim, maiores consequências. No máximo, vai voltar com o embargo. Assim, não, tem isso, tem aquilo, não, da própria unidade. Não tem... Quando envolve, a ação judicial, é muito embargo por parte da unidade, porque é ela que tem que executar. Então, não fica só por conta do próprio contribuinte, né? Bem, então, Ana Cecília, você também revê? Ana Cecília, que você acompanhou o relator. Eu vou ficar... Eu vou, então, ficar com o princípio, é um conhecimento. Ah, presidente. Entender por não conhecer o recurso. Bom, como se eu tivesse aberto então a divergência, já que não é acompanhado o relator, né? É abrindo a divergência, então. Tá. Só que aí, depois, você tem que, de novo, votar no mérito, né? Sim. Aí, no mérito, está se considerando a questão da... da definitividade, né? Da declaração da definitividade. Eu acompanho. Tá. Por maioria... Então, pode ser assim. Por maioria de votos, conhecer do recurso, né? Recurso, vencida, a conselheira, Ana Cecília, que não conheceu, não é isso? Não conheceu. No mérito, por... Por... Aí, você vota, então, com todo o colegiado, é isso, Ana Cecília? Ela falou que era, não é isso? Isso. Ela falou que era. No mérito. Sim. No mérito, então, você acompanha esse posicionamento por unanimidade de votos, no mérito por unanimidade de votos. Presidente, só uma questão de ordem, uma dúvida, na verdade. Sim. Para eu declarar essa definitividade, eu não teria que superar o conhecimento? Essa é a única dúvida que eu fiquei. Eu também acho, presidente. Não, não, não. Gente, aqui, para declarar a definitividade, a gente nunca nunca levou em conta o conhecimento em si, porque a gente entende que é um valor maior, que é uma coisa que a gente nem poderia testar naquele julgamento. Pelo menos, é o que a gente usa. Mas eu entendo a preocupação, porque, na verdade, por exemplo, a gente está conhecendo o recurso. Aí vamos supor que o contribuinte entre com embargos e chega à conclusão de que esse crédito está em julgamento. Aí ele volta e aí o voto do conselheiro relato que eu acompanharia seria pelo não conhecimento. Entendeu? Sim. Mas teve um processo meu que a gente não conheceu do recurso da fazenda. depois a unidade embargou falando que tinha parcelamento. A gente voltou, conheceu e declarou a definitividade. Se acontecer isso, a gente vai entrar no mérito do conhecimento. Se precisar, a gente não conhece. Pedro Paulo, é só aparente essa contradição, esse problema? Por quê? Porque a gente está aqui partindo do pressuposto que nada disso está na nossa alçada. Por quê? Porque tem uma concomitância tendo parcelamento. O próprio regimento diz que isso aí é não conhecer. E aí a gente não tem como julgar, certo? Se por acaso disser assim, não, isso aí não tem parcelamento, sai fora desse pressuposto. Aí a gente vai olhar, é da nossa alçada julgar. Vamos ver se conhece ou não. Entendeu? Não existe, isso aqui não é um congelamento. Isso aqui, se embargar e disser assim, não, esse pedaço aqui do trecho não está nem na ação e nem no parcelamento. Voltou para a nossa esfera. Aí sim a gente vai ver se conhece ou não. Entendeu? Até uma questão de, não tem negócio desse no manual do conselheiro ou alguma coisa? Eu acho que tinha alguma coisa regimental que justificava, naquele meu caso, a gente... É, eu... Tá. Uma LJ conhecida do recurso vem sendo aconselhada na Sicília, que não conheceu. No mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento ou declarar a definitividade do crédito tributário. Aí a gente fala assim, por concomitância, aí aquela redação já que a gente tem, né, concomitância da discussão na espera de partida do Juscel, e adesão a pedido de parcelamento. Aí a gente já coloca aqui tudo que... Já está alguma dica que tudo que a unidade tem que olhar é o próprio contribuinte, né, de parcelamento. Aí você vai falar, né, João Vitor, que já está no seu relatório, está mencionado no bloco, tudo esse fundamento. Porque aí a pessoa tem como dizer, olha, não, isso aqui não tem, isso aqui tem, isso aqui não tem. Agora, é que conhecer, a gente tem que conhecer, mas a gente conhece no sentido de que tem uma questão maior que a gente vai ter que... É que não está indo na salsada de decidir, tá? Ficou entendido, Pedro Paulo? Ficou. Tá. Se voltar, volta para dizer que não está abrangido por aquilo, aí a gente já está na nossa espera, a gente conhece ou não conheceria, né? Está certo? Como a gente estava aqui encaminhando no início. Tudo bem? Então, podemos, vamos deixar, já estamos em 12h24 e à tarde, a gente tem uma tarde um pouquinho pesada em termos de sustentações orais e acompanhamento, tá? Ficou faltando só no processo de número 46 de ontem pela tarde, aí a gente facilmente, eu acho que a gente consegue encaixá-lo aí nas próximas sessões, tá bom? Então, gente, ó, eu peço, por favor, o que... Ah, presidente, o 50 foi julgado? É porque eu não me lembro. O 50 foi retirado, eu acho. Foi retirado? O 50 foi retirado. Foi retirado. Foi retirado de pauta, foi retirado de pauta. Mas a pedido de quem? Do contribuinte? Eu não sei. O PGFN, em junho de 2020. É PGFN contribuinte? O PGFN. O PGFN em junho de 2020, segunda pauta. É porque ele colocou aqui de uma forma manual, porque o resto é tudo quando vem. Não foi da procuradoria, não. Quando foi na pauta, quando foi, quando é na pauta agora, foi retirado agora, é aquela coisa que vem num sisteminha, daquele jeito, com a mesma carinha. Esse aqui ficou diferente, tá até com uma bolinha aqui, Você ia retirar de pauta, depois houve solicitação para julgamento e sessão presencial pela PGFN em junho de 2020. Olha o histórico. O histórico diz que em junho de 2020 isso aconteceu. Certo? Eu peço, então, a parte que está dizendo que não foi retirada, que depois verifique isso. É que ele diga esse processo da Natal também, que foi redistribuído para o Sissi. Certo. Bom, a gente tem que seguir aqui o que está na nossa pauta anotada, que é a nossa informação oficial do CEPAGE. Qualquer dúvida, não tem, ninguém vai ficar em prejuízo por isso. É só depois comprovar que perante lá o CEPAGE, o setor, que não pediu. Certo? Ou pode ter sido um engano, pode ter sido do contribuinte, talvez, não sei o que. certo? Então, o que a gente tem aqui está batendo com o que eu tinha anotado, porque se for anotando conforme os e-mails, né, e os 50, eu vi, isso aqui foi até por algum aviso que veio. Ah, eu recebi o e-mail. o e-mail. Eu te fico aqui. Eu recebi o e-mail sobre o e-mail. Era o e-mail 4 da pauta. No e-mail foi pedido da procuradora de índice. Eu pedi, eu recebi o e-mail bem antes da sessão, exclusivamente só desse processo, só que quando foram publicados no site, ele não aparecia. Aí ele veio aparecer já, eu acho que já na segunda-feira, assim, foi bem por último que apareceu a publicação da retirada dele. Mas ele fecha. Tá certo? Então tá, gente. Então até as 14 horas, tá, gente, aí temos lá algumas tentações e acompanhamentos, tá bom? Acho que eu ia ter até uma gravada. Acho que é nessa sessão. Bom, Almoço, então eu peço por favor que interrompam a gravação. Tchau. Tchau, gente. Tchau.